Olá galera, beleza? Sou o Calan Teixeira e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal e hoje galera o vídeo de hoje é mais um vídeo aqui pra vocês e hoje o vídeo de hoje é o vídeo parte 2 falando sobre o filme Kung Fu Panda, eu tô fazendo 3 vídeos falando sobre os 3 filmes de Kung Fu Panda, já fiz o vídeo sobre Kung Fu Panda, 1, né? E agora eu vou fazer vídeo sobre o Kung Fu Panda 2, que pra mim eu acho um belo de um ótimo filme, então assiste esse vídeo até o final pra eu falar da minha nota do que eu acho do filme, tá bom? Certo? É isso, então deixa muito like no vídeo, se inscreva no canal rumo aos 400 anos que eu tô me seguindo no meu Instagram, no TikTok, no Cal... Quer dizer, no Instagram e no TikTok, deixa o like, meta de like 231 likes, é a meta de like, tá galera? É isso, e vamos ao vídeo, é isso, deixa o like, bora! Enfim, vamos nessa então, vai. Bom, o filme começa contando a história do vilão do filme que é o Shen, o Shen... não, não, que é o Lord Shen, que é o vilão do filme do mestre Lord Shen, e que, né... E que conta a história dele, né, que ele é um filho de um pavão, né, que é o pavão da China, e aí... Beleza, mas é que, eis questão que um dia, uma cabra revela seu lado sombrio e malvado, né, para os seus pais, e quando eles veem o lado mal do filho, eles ficam estranhamente tristes, Que é o Lord Shen, indo para a vila dos pandas, matando todos os pandas... Os pais do Lord Shen, vendo isso, ficam assustados, pois é, e com inveja dele, e ficou de mau gosto com ele... É aí que, quando ele voltou, seus pais lhe expulsou, seus pais morreram de mau gosto, ao ver o lado do filho, que é outro lado que eles nunca pensavam que o filho deles ia ser... É aí que depois, ele fugiu, ele foi exposto do reino, e depois, criou um canhão para matar... Todos, 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 para matar todos, né, e etc... Que quer dizer, ele tá construindo, né, no filme, né, pois é, e tal, e etc... Mas enfim, é... O filme começa com um pô, é... Começa com um pô... Acho que no restaurante, né, no restaurante do seu pai... Do seu pai, né... Do seu pai mesmo, né... Do seu pai, né... Do seu pai, né... Que é o ganso... E tal, e etc... É aí... Beleza, tal... Aí ele vai... Pro... 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 Palácio de Jade, e tal, e... Não, não, na... Na verdade, eu acho que depois, na verdade... Não, não sei se... Não, não, não... Enfim... É... Ele chegou no Palácio de Jade, e tal, né... E aí... É isso que... É isso que... Pô e os cinco furiosos tem que fazer uma viagem para a China... Para deter que o Lorde Shen, o vilão do filme... Mate todos as pessoas do... Acho que da China... Eu acho que esse é o plano do vilão do filme, não sei... Até... Que ele... Empeça... Até que ele... Em... Empece... Até que eles... Até que eles... Não deixam... É... O Lorde Shen... Mata... Mata... Todas as pessoas da China... Não sei... Aí eles vão... E é aí que o Lorde Shen encontra os três mestres lendários do Kung Fu... Mestre Hino... Mestre... Crocodilo... E Mestre Poi... E acontece que ele começa a lutar com os mestres lendários... Mas é que... Acontece uma coisa... Muito... Cara... Não sei se isso é pesada, tá? Que botaram no filme... Que é... Exatamente... Que colocaram... Quer dizer que colocaram não... Que o Lorde Shen mata e assassina... Quer dizer... Mata não... Ele mata... O Mestre Hino... É... Com o seu canhão... Ele mata ele... Ele mesmo... Com o seu próprio canhão e tal... Aí chega o Poi e os Cinco Furiosos e tal... Tipo... Num... Num barco... Indo pra China... Eles demoram a chegar... E tal... Etc... E... E... É aí... É aí que o... É aí que... É aí que o Poi e os Cinco Furiosos vão atrás... Eles vão, né... Aí pela China, né... E tal... E aí que eles vêem os lobos... Os lobos... Opa... Ele vê os lobos... Que inclusive apareceram no começo do filme... Que inclusive... Eu errei... E falei errado, né... Falei errado... Eu não falei que no... Que no começo do filme, né... Que primeiro... Aparece a história... Que... A história do... Vilão do filme... Aí depois... Tem uma luta... Do Poi com os Cinco Furiosos... Com os... Com os lobos... Com os lobos... Que são os capangas... Do Lorde Shane... Aí eles vêem e... E é aí que os lobos... Vão atrás... Vão atrás... Dos Cinco Furiosos do Po... Porque eles acham que... Que o Po... E o... E os... E os Cinco Furiosos... Estão na China... Eles tentam fugir... Mas depois... Eles são pegos... E são levados... Para o castelo... Do... Do Lorde Shane... E tal... E é aí que o Lorde Shane... Vai matar o Po... É... Eu acho, né... O Po... E os Cinco Furiosos... Com o canhão... Só que dá... Dá errado... Porque o Mestre... Louva-Deus... Ele saiu... Da... 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 Que estava preso... Para... Para não impedir... Que alguém... Mate... Os Cinco Furiosos... E o Po... Com o canhão... Aí eles... Se soltem... Aí... Aí eles são soltos... E tal... Aí eles vão embora... Eles fogem... Não... Não... Antes... O Po... Lembra... Que... O Po... Lembra... Que... O Po... Na verdade... Lembra... Que o Mestre... Que o... Quer dizer... Lembra... Que... Que quando... A Vila de Pandas... Estava sendo atacada... Pelos Lobos... O Lorde Shane... Estava lá... Estava lá... E ele também... Descobre... Que também... Ele é adotado... Pelo pai dele... Que é o Ganso... Enfim... Continuando o filme... Também... Esqueci de falar isso... É aí... Que o Lorde Shane... Foge... Ele corre... E aí... É aí... Que o palácio dele... A torre dele cai... É destruída... Aí... Depois o Po... E os Cinco Furiosos... Saiam daí... E aí... Os Cinco Furiosos... Vão atrás do Lorde Shane... Só que o Po... Também quer isso... Só que não vai... Não vai... Não... A Tigreza fala... Mano... Você não pode ir... Você não pode... Você não pode impedi-lo... É aí que ele fica preso junto com o Mestre Crocodilo... E com o Mestre Boi... Mas... É que depois ele vai escondido... Ele vai escondido... Pra onde que tá o Lorde Shane... Quando ele chegar lá... Pô... O Lorde Shane... Ele... Ele ainda tá com... Sei lá... Ele ainda tá... É... Não sei o que que ele tá fazendo... Nesse... Nesse lugar aí... Do segundo filme... Mas quando ele vê o Po... Ele começa a lutar com o Po... Começa a lutar... E tal... E tal... E etc... E ele fala... Que... E ele fala que eu acho que... Eu matei a sua mãe... E o seu pai... Eu não sei se ele... Tá mentindo... Eu não sei se ele matou a mãe dele e o pai... Não é porque o pai dele... Não é porque o pai do Po tá vivo... O pai do Po... Ele... Ele... Ele aparece... No final do filme... E também aparece no... No terceiro filme, Po... Então ele tá mentindo, tá bom? Enfim... É aí que o Po... Fica assustado com isso... E aí é por isso que... O Po... É por isso que o Po... E o 5 Furiosa... Aí chega o Shifu... Aí chega o Mestre Crocodilo... E o Mestre Boy... Que estão prontos para... Derrotar o Lord Shain... Shain... Só que ele derrota... Só que ele... Derrota todos... Mas é que o Po... Aprendeu um truque... Com o Mestre Shifu... Ah... Eu acho que... Antes da luta... Ou depois da luta, né... Depois da luta... Do começo... Quer dizer... Quer dizer... Antes da luta... Acho que dos 5 Furiosos... Contra o... Os Capangas do Lord Shain... Quando ele chega... Quer dizer... Ele aprende um truque... Que é um truque... Acho que... Que ele... Não sei... É um truque... Que ele aprendeu... Que quando... Estão atacando bolas de fogo... No Po... Para matar ele... 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 Ele se desvia... Ele se desvia... Desvia de todas as bolas de fogo e tal... E é aí que ele começa a lutar... Com o Shain... Depois que ele... Depois que o Po... Ganha... Depois que o Po... Consegue... Desviar... Desviar, né... De todos os truques... De todas as bolas de fogo... Do... Do mestre... Do mestre... Do mestre... Shain... Só que aí... Depois... Uma lâmina... Cai em cima... Não... A parte do canhão... Cai em cima dele... E ele morre... Aí o Po... Salva o Ashina toda... Eu acho... Não sei... Não sei... Se ele fez que nem a Mulan... Do filme de 98... E é aí que o Po... Ganha... Ganha... Salva todos... E tal... E etc... Chifo fica muito orgulhoso... E tal... E pá... Eles voltam... Acho que... Pra... A própria... Palácio... De Jade, né... E etc... E é aí que... O filme se encerra... Acaba... Todo mundo muito feliz... E tal... E é aí que na cena... Após créditos... Aparece o pai do Po... Vivo... E fala... Meu filho... Está vivo... E é aí... Que vem... O terceiro filme... Que aconteceu... Vai ser o próximo vídeo... Falando sobre o terceiro filme... De Kung Fu Panda... Inclusive... É o próximo vídeo... Que é o... Falando sobre o filme... Kung Fu Panda 3... Certo? Então... Esse foi o vídeo... Falando sobre... Kung Kung Fu Panda 2... O que que eu acho... De Kung Fu Panda 2... Mano... Eu acho um ótimo filme... Nota... 8,5... É um bom filme... Um filme bem legal... Bem... Bem divertido... Um filme bem legal... Pô... Porque ele é sobre... Acho que o passado... Do Po... E ele descobre que ele é adotado... Etc... Etc... Enfim... Mais mais mais... O que tem que falar sobre... Kung Fu Panda 2... É isso... Se você gostou do vídeo... Deixa o like... Se inscreva no canal... Me siga no meu... No meu Instagram... No TikTok... Deixa o like... Comente... Compartilhe esse vídeo... Para todos os seus amigos... E é isso... E até a próxima... E... É isso... Tchau...